Em nosso programa de hoje, a temática é o mundo acadêmico e sua confluência com as artes e, sobretudo, a literatura. Como é possível para uma menina negra enfrentar os obstáculos da pobreza e do preconceito para se tornar uma intelectual e ativista acadêmica e também escritora e poeta, usando a literatura como arma antirracista? Essa mulher era Beatriz Nascimento. Ela me deu vários textos e, junto, Sebastião de um lado e ela do outro, Luz Carlos, e assim eu fui acolhida, porque a palavra é essa. A gente já sofre bastante com essa dor do racismo, dessa perversidade. E, se a gente não tiver dentro dos coletivos, que são chamados coletivos hoje, nós chamamos de grupo, esse acolhimento, essa amorosidade que, às vezes, a gente considera tão piegas e que é ela que nos reinventa todos os dias. É ela que nos dá a possibilidade de nos fortalecer enquanto negros para suportar a bibliografia. Eu estive há pouco tempo vendo algumas defesas e ainda tem professor dentro da universidade chamando a nossa fala de ranço do ativismo negro. Eu assisti três atividades, três defesas em que eu fiz a intervenção. É claro que sozinha fica complicado, mas onde eu estiver, Marlene, Sebastião, todos desse grupo estarão dentro de mim, em qualquer lugar que eu estiver. Nossa convidada de hoje é dona de um currículo excepcional do ponto de vista acadêmico. Nascida no Barreto, em Niterói, e basicamente criada pela mãe, que, embora destituída de recursos financeiros, sempre fez o possível para incentivá-la do ponto de vista cultural. Nos aniversários, por exemplo, sempre ganhava livros de presente. Graças ao esforço da mãe, pôde estudar em boas escolas públicas e particulares e conseguiu formar-se em letras pela Universidade do Estado de Rio de Janeiro e em produção cultural pela Federal Fluminense, onde também fez pós-graduação em literatura brasileira, leitura e produção de textos, literatura infantil e juvenil. Professora da Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro, é também escritora e participa do coletivo de mulheres poetas de Niterói, tendo textos em três antologias publicadas em 2021. Ventres, que toda palavra dita ou escrita seja amor e linhas negras na pandemia. É autora de Existências, livro de poesias lançado este ano e tem organizado diversos projetos premiados, como a Semana Afro-Brasileira, vencedora do Prêmio Cedine em 2017, o Colóquio Olhares Femininos e Territórios Culturais, vencedor do Prêmio Paulo Freire da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro em 2019 e o Recital Literário Musical, com edições dedicadas a temáticas de matrizes africanas. Contadora de histórias, com o objetivo de promover a descolonização curricular, é integrante do sarau Canto do Poeta. Vamos conversar com a professora, poeta e ativista Cláudia Nascimento. Cláudia, você tem um currículo realmente... Olha, nós estamos acostumados a receber pessoas aqui com currículos invejáveis, mas o seu é brincadeira. É qualquer coisa de muito bom. É um prazer, então, recebê-la aqui no nosso Cútil em Resenha. Seja bem-vinda. Muito obrigada, muita honra. Grata pelo convite. Estar aqui nesse programa é muito saudável, muito feliz, traz muita alegria ao coração, principalmente com a possibilidade de ouvir essa voz que marca a trajetória de todo ativista dos anos... Começou nos anos 80, ouvir Carlos Alberto Medeiros em vários eventos é tudo de bom. Então, é um prazer estar aqui com a referência. Obrigado, Cláudia. Cláudia, tal como muitos de nós, inclusive eu, você foi criada por sua mãe. Todo sacrifício para lhe proporcionar o melhor. Como é que você a descreveria? Então, o que acontece é que a minha mãe era uma leitora, era uma mulher que gostaria de ter sido médica e ela sonhou com isso, foi para a área de estética, foi trabalhar com cabelos. Depois, quando veio de São Paulo e conheceu o meu pai, ela fez alguns cursos na área de saúde e se formou em técnica em enfermagem. E ela sempre desejou que eu estivesse no mundo da intelectualidade. Ela me matriculava em diversos cursos, às vezes com toda dificuldade para conseguir estar naquele horário para fazer até as matrículas por questões das burocracias. A minha mãe, ela teve uma força muito grande e muita sensibilidade, uma firmeza e muita sensibilidade para construir junto comigo, para construir o gosto pela música, pela literatura, pela leitura de modo geral. Na nossa casa, a minha mãe comprava jornal todos os domingos, depois virou assinante. Tinha um projeto chamado Círculo do Livro, não sei se você lembra desse projeto, que eles iam de porta em porta e minha mãe entrou como sócia e me criou sozinha porque meu pai morreu em agosto de 68, em plena ditadura, saindo de um clube do exército. E ela acabou tendo que me criar sozinha, com outras mãos também, da minha avó e outras mulheres da família de meu pai. Mas praticamente foi dela todo o esforço, todo o investimento, toda a construção e toda a sensibilidade de me levar ao mundo das leituras do mundo e as leituras acadêmicas. Você mencionou os seus avós. Na verdade, vocês moraram numa casa que foi construída num terreno que pertencia a eles. Como é que era a sua relação com os seus avós? Então, essa casa era da minha avó, do meu avô, é por parte de pai, né? Então, morava minha avó com todos os filhos, vários filhos, irmãos do meu pai. Meu pai era o filho mais velho, né? E a relação com a minha avó, meu avô morreu quando eu ainda era pequena, mas minha avó era aquela que rezava, né? Minha avó era uma mulher de umbanda, minha avó era uma rezadeira e no bairro ela realmente era conhecida também por isso, embora fosse muito discreta em relação a esse conhecimento dela. Ela era uma pessoa que tinha um trânsito muito grande no bairro, era uma pessoa muito conhecida. Meus avós moraram primeiro no Cubango, né? Que é um bairro bastante conhecido em Niterói, com muitas famílias negras e alguns... Meu tio e avô moravam lá também. E quando meu pai morreu, minha mãe teve receio de se mudar e de enfrentar também a vida junto comigo em outros lugares e acabou ficando em uma das casas do mesmo terreno. E com a minha avó eu pude aprender uma série de coisas, inclusive a rezar também, aprender o segredo das ervas. E meu avô, e como ele morreu, eu ainda era criança, a gente teve bastante contato, mas era aquele senhorzinho que comia com a mão, que gostava muito de ficar ali com os netos. E quando meu pai morreu, a nossa relação foi ficando cada vez mais próxima, no caso com a minha avó, né? E tinha também uma tia que morava em Madureira, mas que às vezes nos visitava, que através dessa tia eu pude conhecer vários bairros da Zona Norte do Rio e fazer aquilo que se coloca, que se diz que é o deslocamento, essa possibilidade de estar em outros territórios, como a Ponta Milton Santos, a possibilidade de conhecer outros espaços, através das minhas primas que eram, regulavam um pouco a minha idade. E assim eu pude conhecer a Portela, o Império, então eu vivi em Niterói, mas na juventude eu comecei a fazer essa saída para os bailes do Les Pan, foi quando eu conheci Filó, Medeiros, tinha pouca idade para entrar nos bailes, às vezes era barrada lá, porque eu queria estar presente. E fui conhecendo os espaços, a cultura popular foi saindo desse espaço do quintal da minha casa e também foi transitando, foi chegando em meus caminhos através também dessa minha possibilidade e essa minha circularidade, mesmo sendo muito jovem. Você fez o ensino fundamental em escolas particulares, depois ensino médio numa escola pública cuja qualidade você ressalta. Mas essa sua presença nessas escolas particulares, como é que era o ambiente, como é que você era recebida, como é que você era vista? É muito interessante, né? Eu fui estudar numa escola particular, eu entrei com dois anos, meu pai faleceu quando eu tinha três para quatro anos, a minha mãe não tinha mais condição de me bancar na escola, mas tinha uma diretora que gostou muito da gente, se encantou, viu que minha mãe me botou no curso de piano, me botou no inglês, no balé da escola e o racismo começou a ficar, né? Surgir? Não, né? Ele já estava presente. Se manifestar, né? Exatamente, bastante visível em nossas vidas e minha mãe sempre firme naquela coisa do tipo que você precisa fazer, precisa estar lá. Minha mãe tinha uma noção muito, muito forte de ocupação de espaço e de uma, com uma delicadeza, sempre falando de uma maneira muito macia, ela ia dando o recado dela, ia se posicionando. E quando ela não pôde mais continuar, a escola apresentava, era uma escola muito antenada na zona norte, em Niterói, muita gente saía da zona sul de Niterói para estudar nessa escola, porque era uma escola que fazia convênios com grupos de danças, de balé, atividade esportiva, e ela sempre me indicava, né? Essa direção sempre me indicava. E quando minha mãe não pôde mais me manter, ela me deu uma bolsa, ela me concedeu uma bolsa para eu me manter na escola, eu pude continuar, mas não consegui ficar no balé, porque a pressão do racismo foi muito forte, né? Mas cheguei a entrar em algumas aulas, sempre gostei muito de dança. E era uma escola que levava muito teatro, trabalhava já com o cinema dentro da escola, tinha uma estrutura artística muito grande, e eram diretores que estavam sempre muito antenados com essa relação de transformação do currículo já naquela época. A escola foi fundada nos anos 60. E a minha mãe escolheu essa escola justamente por isso, ela buscou esse espaço porque ela queria isso, já que ela buscava uma possibilidade de amplitude do meu conhecimento. para além de outros espaços, né? De outros cursos, de outras redes, na escola ela também defendia essa possibilidade. E lá na escola eu tive um professor chamado Carlos César. Esse professor foi o professor que começou a apresentar algumas discussões sobre questão racial, foi quando ele apresentou um livro que mostrava o português, o indígena e o negro sendo chamado de escravo. E ele começou a trabalhar essa temática dentro da escola e levou um texto do grupo de trabalhos André Rebouças. E foi assim que eu fui me chegando ao grupo, que o grupo faz parte da minha trajetória, onde eu fui secretária-geral e dirigente, presidente. Você entrou por um terreno que é muito tema do nosso programa, a questão racial, mas nós vamos retomá-lo no próximo bloco. E aí E aí E aí E aí E aí